Macaco capuchinho. Esses macacos são muito menores que os chimpanzés e isso os torna mais fáceis de criar e menos perigosos. Com 60 cm de altura e pesando menos de 4,5 kg, os capuchinhos não são grandes o suficiente para te machucar como um chimpanzé poderia fazer. A expectativa de vida desses macaquinhos é de 25 anos e a sua alimentação é a base de folhas, frutas e pequenos animais como insetos e pássaros.